Olá pessoal, eu sou Luiz Inácio Jaques, extensionista da EMATER, do escritório regional de Pelotas. Hoje nós vamos falar sobre a esquila pré-parto. Pessoal, a esquila pré-parto é um manejo bastante estratégico, pode ser adotado nos rebanhos de cria. Inicialmente pode ser só feito nas matrizes, mas também em todos os rebanhos. Ela, como o nome já diz, ela consiste na esquila dois meses antes do início da aparição a um mês antes do início da aparição. A maior parte dos manejos são realizados nesse período, ou seja, de 60 a 30 dias antes do parto. Nessa ocasião, como a esquila é feita nos ventres que irão parir, o que vai acontecer? Essa retirada da lã vai ocasionar, estimular um maior consumo de alimentos por parte do ventre esquilado. Isso vai resultar no melhor desenvolvimento do feto, ou seja, do futuro cordeiro ou dos, único ou gemelar, no final da gestação, no terço final, e consequentemente nós teremos cordeiros mais fortes ao nascer. Então, o que que ela objetiva? Ela objetiva uma melhor produção de cordeiros, maior índice de assinalação, nós vamos ter por consequência e também como esses animais nascem mais fortes, então eles têm uma chance bem melhor de reprodução e de chegar na assinalação. Ou seja, nós vamos diminuir as mortes perinatais, que é um dos grandes gargalos da nossa ovinocultura. Bom, esse manejo, ele é realizado, então como a gente comentou, 60 a 30 dias antes do parto, nós estamos na época, agora no inverno dele ser realizado, então quando os produtores o realizam pela primeira vez, talvez não vão ter o crescimento completo da lã de 12 meses, mas ao produtor adotar esse manejo anualmente, ele vai ter a lã de 12 meses na esquila pré-parto, ou seja, ele vai produzir os velos normalmente na esquila pré-parto. Isso acontece quando eu adoto esse manejo definitivamente. E, obviamente, temos que ter alguns cuidados no manejo dessa esquila, por estar sendo realizada em um período de outono e inverno, então nós temos que ter cuidado, muito cuidado com o clima, principalmente as chuvas tocadas de vento, chuvas frias, então a gente pode usar as capas, a gente pode também esquilar com pente um pouco mais alto, ou seja, que vai deixar uma lã um pouquinho mais comprida no animal esquilado e são algumas ferramentas que a gente pode usar para prevenir então, porque não adianta a gente fazer a esquila pré-parto e ter um índice de mortalidade nos animais. Então a gente quer que o manejo tenha um sucesso. Então a gente tem que ter esses cuidados com os ventres ao esquilá-los. Quais são as vantagens desse manejo? Então, para a gente já colocar bem claro. Primeiro, ele vai substituir todo o manejo pré-parto que eu tenho que fazer normalmente, que é aquela limpeza de úbere, limpeza de entrepernas que se faz normalmente nos rebanhos, principalmente nos rebanhos laneiros e aqueles mistos, que tem produção de lã também. Isso vai ser substituído com esse manejo. Outra vantagem, então, que a gente já colocou, é cordeiros mais fortes ao nascer, então vão ter uma sobrevivência maior. A melhor recuperação, consequentemente, desse ventre após a lactação para próximo período de reprodução também vai se verificar, devido a esse manejo. E, por último, uma grande vantagem também nós vamos ter na produção de lã. Então se sabe que a lã da esquila pré-parto, os velos, de uma maneira geral, eles têm melhor qualidade, melhor resistência da lã, melhor qualidade, melhor aproveitamento pela indústria. Então isso poderá ter, é só o produtor se esforçar nesse sentido, e, por isso, uma melhor remuneração por essa lã. Essa lã tende a ser de melhor qualidade. Então essas são as vantagens da nossa esquila pré-parto. Certo, pessoal? Essa foi a nossa dica técnica de hoje. Qualquer dúvida, procure o escritório da Emater de seu município. Música 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 Música